Depois que terminou o Big Brother, muitas polêmicas ainda aconteceram, principalmente com o campeão, que muita gente já está até arrependido de ter votado para ele vencer, o reality show. A mãe de Davi Brito, a Elisângela, virou assunto nas redes sociais neste último domingo, depois de compartilhar um banner de uma campanha de arrecadações de donativos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na publicação, no entanto, o detalhe dela ter pedido doações com os dados do Pix Pessoal deixou os seguidores intrigados. Em seu perfil, no Instagram, Elisângela pediu para que ajudassem em uma campanha solidária, arrecadações de cestas básicas, doces e bombons, roupas e brinquedos em perfeito estado. Pedia o aviso compartilhado. Em seguida, ela deu uma sugestão para aqueles que não pudessem fazer doações presencialmente. Pois é, gente, a gente quer saber a opinião de vocês sobre isso e muita gente começou a questionar por que ela colocou o próprio Pix. Será que ela que está passando necessidade e o filho não está ajudando ela? Eu quero saber a sua opinião, o que vocês acham sobre esse assunto. E vocês estão arrependidos de ter tornado Davi o grande campeão? Pelo que parece, ele está sendo o campeão mais esquecido da história após ter vencido. Não é igual uma Juliette, que até hoje ainda é lembrada. Deixe no comentário a sua opinião, deixe o like, se inscreve no canal. E com mais informações sobre esse assunto, a gente retorna aqui e informa tudo a vocês. Fiquem todos com Deus. Uma semana que se inicia abençoada a todos. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.